O que é o São Roque? E a gente possa, dessa maneira, democratizar essa entrada, que ele venha todos os dias, ele vai imprimir um voucherzinho, um códigozinho de barra, leitor, e todos os dias ele vai poder vir sem pagar, a ideia é essa. Eu já vi esse cadastro, o Fernando falou que é a questão do título de eleitor, então separa o seu título de eleitor, a zona, a sessão, que é para comprovar que você tem sua residência aqui em São Roque e venha participar da Expo. Então, uma festa que recebe os turistas e recebe também o São Roquense. A ideia é essa, já há muitos anos a gente vem perseguindo isso, a gente distribuía os ingressos, mas tinha muito problema, o pessoal dizia que não recebia. Então, a ideia é justamente hoje, com acesso, a maioria das pessoas hoje, 98% da população brasileira tem acesso à internet, a gente quer que com isso a gente consiga fazer com que o São Roquense participe da festa. Vem aqui, assista aos shows, consuma o cachofra, beba vinho. A ideia é realmente que o São Roquense também venha e que não seja só uma festa de turista, que o São Roquense tenha esse privilégio de poder participar aqui, estar com a gente, e tem muitas atrações bacanas aqui para serem curtidas. A gente vai fazer outros vídeos porque a Expo esse ano vai falar de Adoniram Barbosa. Vai ser bem legal, a gente volta com mais novidades. Adoniram Barbosa.